Abertura Boa noite. Ele já viveu um ano sozinho, ilhado na imensidão gelada do continente Antártico. Atravessou o Atlântico num pequeno barco a remo. Foi o primeiro a dar uma volta completa na Terra, contornando a Antártica. Vamos contar hoje a história do menino que ganhou uma canoa aos 10 anos e cresceu sonhando com o mar. Amir Klink e suas grandes viagens, sua vida tão longe e tão perto da família e suas incríveis batalhas contra as ondas em fúria. Tudo isso você vai ver no documentário Mar Sem Fim, uma produção da Conspiração Filmes, Videofilmes e GNT Globosat, que o Globo Repórter exibe no programa desta noite. Gelo E silêncio Estas imensas paredes brancas já testemunharam travessias ousadas. Nenhuma igual a de Amir, o brasileiro que desafia os mares. Sozinho ele contornou o continente de gelo, pela primeira vez. Cruzou águas do Atlântico, Pacífico e Índico numa só viagem. Por que Amir sempre volta para a Antártica? Eu gosto de viajar para a Antártica primeiro porque é uma utopia. É um continente totalmente utópico. Não tem dinheiro, não tem bandeiras de países, não tem patriotismo e essas coisas inúteis. É uma situação muito especial na Terra. Tem uma vida marinha muito rica e é um continente vivo. Demora para a gente perceber isso. Neste barco, Amir aprendeu a delicada arte de negociar com o vento. Com as ondas incontroláveis. Esse exercício de negociar com as ondas, de conversar com o mar, eu acho que é a grande qualidade de um bom navegador. Você é obrigado a se equilibrar. Você está em cima da lâmina de uma faca e você simplesmente sabe que não pode cair. Navegou entre pedras gigantes. Enfrentou tempestades. Você está sempre andando rápido. Não tem como parar um veleiro em alto mar. E você está sempre calculando e desenhando, imaginando esse fio que você vai desenhando no planeta. É uma linha. E essa linha não pode colidir com essas montanhas brancas que você acabou de ver ao longo de dias. É uma manifestação da natureza tão impressionante, tão espetacular, como uma geleira como essa, quando desmorona, que depois que passa a gente só quer ver de novo. Amir, você já se perguntou o que eu estou fazendo aqui? Eu só me pergunto isso quando é tarde demais para responder. No caminho do navegador que já correu todos os riscos, não há espaço para aventuras. Ao contrário, Amir diz que as grandes viagens são um desafio à sua capacidade de organização. Desde a primeira, quando atravessou um oceano remando. Foi uma empreitada extremamente ousada, atravessando um barco a remo. Mas o risco era muito pequeno, porque um barco a remo tem pouca coisa que pode quebrar. Todos os problemas estão dentro da tua dimensão humana, dentro da resistência dos teus braços, dos teus dedos. Você vai remar indefinidamente ou haverá um tempo de descanso, um tempo para relaxar? Você tem lugar para ficar dentro do barco, a não ser aqui remando? Como vai ser? Eu vou remar no máximo oito horas por dia. Eu não tenho patrão aqui, então eu posso parar, interromper para fazer um lanche, para fazer um cálculo de navegação astronômica, para ler um pouquinho, para escutar música. No final do dia, eu cumpri minhas oito horas, vou para casa dormir, é bastante perto logo aí, não tem problema de condução. Quanto tempo você calcula que possa atravessar o oceano? Eu estou prevendo o máximo de 110 dias. Eu acho que agora, uma vez tudo pronto no seu lugar, qualquer pessoa, o senhor inclusive, pode sentar aqui e vai concluir a travessia sem grandes problemas. Hoje foi um dia de muitas homenagens para Mir Klink, o remador solitário que, saindo de Luderitz, África do Sul, no dia 10 de junho, chegou ontem na praia de Itapemirim, após cruzar a remo Atlântico Sul. Uma multidão já o esperava. Depois, saiu cercado pela imprensa para receber as palmas dos curiosos, que já o saudavam como herói. Com este feito, a Mirkan Klink, entra para o livro dos recordes e se consagra como um aventureiro competente. Quer fazer isso de novo? Eu acho que foi suficiente, né? Foi bastante difícil, eu não faria de novo essa experiência. Uma pior, talvez eu faria, a mesma nunca. A vida é muito curta para a gente ficar repetindo os caminhos. Era uma casquinha de nós, era só isso que era impressionante. Mas casquinhas de nós vão muito mais longe do que a gente pensa. Eu sempre sonhei com uma viagem polar. É um sonho bem complicado, cheio de parafusos, graxa, problemas, burocracia. Muitos anos de trabalho, mas é um sonho. Em 89, no final do ano de 89, nasceu o veleiro com o qual eu tanto tinha sonhado. Esse é um barco que foi construído e preparado para ficar três anos sem parar em lugar nenhum, não ficar navegando continuamente. Esse veleiro que eu batizei de Paraty, em homenagem à cidade onde eu morei tanto tempo, um veleiro concebido especialmente para a viagem que eu queria fazer. Ia descer para a Antártica sem escalas, ia ancorar ele numa baía, esperar que o mar congelasse para retornar no ano seguinte. Esqueci de levar fósforos, eu tinha 4 mil itens no barco e não lembrei dos fósforos. Só lembrei porque um cretino me pediu fogo para acender o cigarro. Perguntou se eu tinha fósforos. Eu falei, claro que eu tenho fósforos e fui procurar e não tinha. Então, essas horas eu gosto de estar em paz e nem sempre é possível. E no final do dia 26 de janeiro, eu estava entrando com o Paraty no meio de montanhas impressionantes, de rocha negra e gelo. E no final desse dia, eu consegui ancorar o Paraty na Baía Dórien. Uma minúscula baiazinha que eu tinha escolhido para passar o meu inverno na Antártica. Eu não havia sido abandonado na Baía Dórien. Não estava tentando me conhecer ou superar os limites do homem. Apenas era o que mais desejava no mundo. Uma única vez, por um ano inteiro. Sozinho. Não há desafio nenhum em estar sozinho. Mas é o desafio de fazer tudo sozinho. Que é onde você precisa abrir mão de tudo aquilo que você está acostumado a ganhar. Eu fiquei muito impressionado com o livro que eu li, de polos, polos. Eu tinha 12 anos, acho. E havia um resumo da viagem do Nansen. E um pequeno resumo da viagem do Shackleton. E eu fiquei encantado com esse livro. Foram hipopéias impressionantes. E a do Shackleton, maravilhosamente registrada em película. Foi um ano de condições muito duras de gelo. E o Endurance nunca conseguiu tocar no continente Antártico. O navio ficou preso do gelo muito próximo da Antártica. E eles acabaram ficando um ano e meio à deriva. Até que a desgraça máxima aconteceu. O navio foi destruído. E eles acabaram, os 28 homens, sem navio nenhum. O grande mérito do Shackleton foi, na verdade, não só a capacidade de resolver problemas. Mas era a capacidade de administrar o desespero interior de cada um dos seus homens. Quando não havia mais nada para fazer, ele inventava um jogo de futebol. Em plena plataforma de gelo no mar de Weville. E ele teve uma característica também na história dele curiosíssima. Que ele nunca completou um projeto. Nunca teve êxito completo. No entanto, entrou para a história como o mais bem sucedido dos exploradores. Porque ele nunca perdeu um homem nas suas viagens. E assim eu fui contaminado por esse vírus que contamina tanta gente hoje. Eu achei que ia passar um ano fazendo o que eu quisesse. Na verdade, a vida nesse grau de isolamento exige uma disciplina muito intensa. Tem que fazer água todos os dias, tem que fazer energia, tem que tirar a neve do converse, tem que checar os cabos, tem que esperar as janelas de bom tempo. E o fato é que a gente se ocupa bastante e passei um ano voando. Para onde foi Amir Klink, depois de passar um ano no meio do gelo? Daqui a pouco, o refúgio secreto do navegador e a vida em família. Viajar muito interfere na relação com as filhas? E quando eu entrei na baiazinha de Jurumirim, não havia ninguém ao redor. Eu ancorei o barco exatamente no mesmo pedaço de areia de onde eu tinha partido. Eu percebi que é gozado como para quem ficou parado na baiazinha de Jurumirim. O tempo simplesmente não tinha passado. Estava tudo exatamente do mesmo modo como eu tinha deixado quando eu havia partido. Depois de um ano na solidão do gelo antártico, Amir reencontra o calor de Paraty. Cada um tem um cantinho para onde gosta de voltar e eu tenho esse cantinho. Eu acho que o Paraty gosta daqui também. O barco passa anos a fio às vezes aqui. Aqui era a casa de uma antiga fazenda que tinha aqui que ruiu. E aí uns 17 anos atrás a gente reconstruiu a casa, mas... Como a gente diz, com as próprias mãos. Com uma casinha mais leve, meio vagabunda, mas a gente gosta muito daqui. Eu não gostava de casa, tanto é que eu sempre morei até casar, dormindo no chão. Quando a gente não conhece, ele é meio tímido, faz o gênero assim, inibido. Bom, literalmente acho que eu fisguei ela. Na verdade um cliente pediu para que eu contratasse aquele maluco que atravessou o oceano, a remo, sozinho. Para dar uma palestra para um evento. Aí eu fui atrás do Amir. Eu trouxe a Marina para Paraty num fim de semana. Peguei a máquina fotográfica, falei que pôr do sol lindo. E ela fotografava compulsivamente, passou uma lancha. De repente eu senti que alguma coisa aconteceu, balançou frum, a máquina foi para o mar, eu fui também. Quando eu olhei para trás, eu vi a Marina ao lado do motor de popa, esquiando, sendo puxada por alguma coisa, se debatendo para tentar escapar do motor. Aí vendo a hélice, vendo o bote, eu tentando me afastar, pus o pé, me empurrei para trás, no gás. Foi só então que eu parei o barco e não entendi aonde que ela tinha se prendido, porque ela estava de biquíni, não tinha roupa para poder enroscar. Puxa vida, então o que está me prendendo assim? Não era camiseta coisa nenhuma, era a minha pele que estendeu desse tanto assim. E aí eu percebi que quando ela bateu na água, ela deu uma volta. Então não só ela perfurou a barriga, como ela fez uma volta completa, deu uma laçada no cunho. Então eu tive que desvirar ela na água e eu percebi que ela não estava sentindo, ou ela não tinha se dado conta que ela estava pendurada pela barriga. Aí o nec e o cunho entrou, saiu e eu fiquei fisgada, fui fisgada pela Merclinck. Aí eu acho que ele me pescou. Foi costurado, teve um monte de pontos, não teve nenhum dano mais importante, mas enfim, foi uma experiência meio forte em Paraty. E ela ficou com uma cicatriz bem bonita na barriga que eu passei a gostar. O Amir, ele tem esses sonhos meio malucos, né? De fazer viagens, de ir para o Polo Norte, para o Polo Sul e atravessar o oceano e tal. E teve um sonho pessoal dele que sempre me fez rir, que foi assim, eu queria uma manhã acordar rodeado de mulheres na minha cama. E ele se lembra disso toda manhã, porque quando ele acorda, estou eu do lado e as três filhas. Mas eu posso te dizer, quando ele está em casa, ele recompensa todo o tempo que ele esteve fora. Recompensa, principalmente com as meninas. Ele é um pai muito mais presente do que muito pai que está em casa o dia inteiro. As meninas deram uma alegria que eu não conhecia. Me deram uma boa desculpa para voltar inteiro para casa. É um lugar muito bonito, não tem luz elétrica. Enquanto eu estiver vivo, não vai ter luz elétrica aqui. Não tem jeito de chegar aqui de carro. A casa é vagabunda e vai continuar vagabunda. E a gente adora o lugar do jeito que é. Demorou muito tempo para entender aquilo que meu pai tinha dito para a gente no começo. Que o grande valor desse lugar era o fato de ele estar como ele sempre foi. A gente não passou uma infância dentro de um apartamento. Sempre foi fora. Talvez por isso que a gente goste tanto e cada um tomou um rumo. Não urbano, vamos dizer assim. Meu pai era um árabe que teve a sua fase de formação moral na Pérsia. Ele morou na Pérsia durante alguns anos, muitos anos. Tanto é que os nossos nomes são persas. E minha mãe era sueca, que era extremo oposto. Quer dizer, tudo que a gente não conseguia com o pai, conseguia com a mãe. Ou seja, teve uma cultura de um lado meio árabe, de um lado nórdica e de um lado regada feijoada e caipirinha. Quer dizer, é uma mistura meio complexa. Eu achava o pai muito bravo. É verdade que ele era muito bravo, mas ele não era bravo, ele era rígido. Por outro lado, ele nos deu toda a liberdade do mundo. Meu pai já tinha morado em muitos países, conhecia o mundo. E a paixão que ele demonstrou pela região era muito especial mesmo. O Paraty era um lugar gozado, porque a gente se sentia como num outro planeta. As pessoas daqui têm uma característica própria muito curiosa. Não se usava necessariamente roupa todos os dias, tinham liberdades que na época não existiam no Brasil. O primeiro lugar que a gente ficou em Paraty foi essa casa aqui. Era o Hotel Brasil, da Dona Zezé. E da janela da cozinha do hotel nessa rua, a gente pescava peixe-rei. A arquitetura da cidade era uma arquitetura bonita do Brasil. Era uma cidade abaixo do nível do mar. A maré lavava as ruas. E ainda é assim. A rua da praia é próxima de lá. E é uma rua mais funda que essa. Por aquela rua já andei de canoa quase toda. Já fui na padaria comprar pão. Indicando a canoa dentro da padaria, no balcão. Sem descer da canoa. A silhueta dos sobrados, refletida no espelho da água do mar, no meio das ruas. Isso acontecia quase sempre de madrugada, quando estava todo mundo dormindo. Quando eu era muito pequeno, tive trauma de onda na praia, no Guarujá. Levei um susto, fiquei assustado, tinha medo de ir para o mar. E é curioso como o imparatismo mudou. Mudou para sempre. O garoto, com medo das ondas, partiu para mares distantes. Longe de casa, mas sempre perto da mulher e das filhas. A separação que vem com as viagens atrapalha a vida em família? Amir diz que não. Ao contrário. Não sei, são coisas inseparáveis. Eu amo perdidamente as três, as quatro e não vou deixar por nada de viajar também. Então, é difícil explicar. Todo mundo falou, os meus primos, você vai parar com essas histórias assim que tiver o primeiro filho. Pelo contrário, eu acho que as meninas me estimulam a fazer melhor. Talvez até a usar um pouquinho mais de cuidado. Então, não atrapalhou, não. Eu espero um dia que elas gostem como eu gosto e que possam vir juntos também. Ele é que sofre, né? Fica muito mais difícil agora viajar sabendo que ele tem as meninas. Eu acho que viajar e me deixar em casa era uma situação, mas agora viajar e deixar as meninas em casa é diferente. Eu acho que ele criou uma raiz que antes ele não tinha. Eu acho que não dói, sabe por quê? Eu tenho muito orgulho do que ele faz. Eu sou mais do que qualquer uma, eu sou a maior admiradora dele. Eu sou a grande fã dele. Na minha carteirinha está escrito número 1, né? E eu acho que por eu ser a maior fã do Amir, é que eu tenho tanta segurança de que ele vai chegar inteiro em casa. Uma volta completa em torno da Terra. A mais difícil e mais perigosa de todas as viagens. Como Amir enfrentou o mar em fúria e conseguiu escapar da tempestade do século? Daqui a pouco. Passamos a última noite na casinha de Jurumirim. Os lampiões foram apagados bem cedo e na manhã seguinte as gêmeas e a marina embarcaram na balheira rumo à cidade. Melhor assim, sem despedidas nem palavras. Um abraço apertado em cada uma, um aceno nervoso e o desejo silencioso de encontrá-las, quem sabe, perto do equinócio de outono, quando as gêmeas fariam seu segundo aniversário. Partia para a minha primeira volta ao mundo. Tinha escolhido uma rota difícil, a mais difícil. E sabia que era grande a probabilidade de não completar a viagem. Eu poderia ser obrigado a desistir, como tantos desistiram antes. Nos cinco meses seguintes, estaria cutucando os mares mais agitados, temperamentais e gelados que existem, negociando dia e noite com ventos fortes, mar cruzado, trânsito de gelos, neblina e nevascas. Em vez de apenas atravessar o cinturão de ondas gigantes que contornam a Antártica, estaria continuamente vivendo nele, sem poder contar com o auxílio de ninguém. Só tem um lugar na Terra onde é possível sair de um ponto e continuar navegando sempre na mesma direção até bater no ponto de partilhar. E a ideia era contornar a Antártica a partir de um ponto dentro da Convergência Antártica. A Georgia do Sul é uma ilha exatamente dentro da Convergência Antártica. Uma latitude muito alta para uma volta ao mundo, uma latitude que os barcos normais não gostam de ir, porque tem gelo, tem todos esses problemas, mas é um caminho que encurta enormemente uma volta ao mundo. Além do inferno, como diziam os navegadores do passado. Até o final do ano da viagem, eu estava cada vez mais me afastando de casa. Isso é uma coisa evidente numa volta ao mundo. Você sabe que ainda falta muito e que a cada dia você está indo para mais longe. Até um ponto muito especial, que foi uma espécie de ápice da viagem, onde culminou tudo e o tempo começou a piorar. E foi piorando, 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 até o dia, o bendito dia do nhoque, que deu errado. O nhoque voou na parede, tudo da cozinha voou. E aí eu achei um mau presságio o nhoque da sorte esparramar no chão com ferramentas e panelas e essas coisas. Então eu falei, meu Deus do céu, está acabando tudo, está acabando o ano, está acabando minha paciência, está acabando o tempo bom, está acabando a metade da terra. O oceano Índico está acabando e está tudo piorando. E você chega num ponto onde você fala, não é possível que vai piorar mais. E piorou, piorou bem mais. Entre o dia 28 de dezembro e o dia 2 de janeiro, aconteceu uma sucessão, eram depressões muito violentas. Isso acabou originando a famosa tempestade que destruiu a flotilha da regata Sidney Robert, que é considerada a tempestade do século. E foi uma tragédia porque morreu muita gente. Muitos barcos quebraram, 60 e poucos barcos quebraram, seis velejadores desapareceram. E eu não sabia que estava acontecendo tudo isso. E eu vivi esse privilégio da ignorância, de não saber que estava mesmo acontecendo um fenômeno muito especial. Foi a maior depressão dos 54 anos anteriores. E pela primeira vez, no final do ano, eu tive que, de fato, assumir o governo do barco e acabei ficando quase 50 horas no leme. E eu fiquei muito preocupada porque eu sabia o tamanho das ondas que ele estava enfrentando. E o fato dele não se manifestar, dele não telefonar, dele não dar notícias e as pessoas que falavam comigo não tinham recebido informações dele. Isso me preocupava. O mar ficou tão caótico, cresceu tanto, eu não conseguia mais manter uma direção inteligente. As ondas não eram mais regulares, eram ondas cruzadas. E algumas vezes o Paraty deitou e aí passou a ser uma questão de sobrevivência, não deixar o barco capotar. E aí você sente um cansaço por antecipação, sabendo que não vai poder dormir nas próximas horas. No dia que ele me ligou, ele falou que tinha sobrevivido a 24 horas de tempestade. Ele ficou dois dias sem dormir. E, bom, sobreviveu, graças a Deus. 88 dias no mar e a volta ao mundo estava completa. Amir chega à mesma ilha de onde partiu, no grande círculo polar. Eu estava tenso até a hora de chegar. Porque as últimas horas foram complicadas para a boa. O barco deu essa semi-capotada, eu fiquei preso lá embaixo. Por azar, eu estava na casa de máquinas, preparando para ligar o motor. E eu não vi o que aconteceu. Quando eu saí, o Paraty já estava no trânsito normal. Fui da partida no motor, pá, o motor parou. Quer dizer, aí, nessa hora, eu falei, ah, droga, vou voltar para o Brasil. Não vou me mandar aqui. Vou virar para cima e volto para o Brasil. Não vou aguentar. Aí você dá uma acalmada, entrei dentro, fui checar o desfiltro. Mas aí tudo balançando, o mar estava ruim. Primeira tentativa, não pega o motor. Segunda tentativa, pegou. Aí dá uma sensação de vitória. Quando você vence a máquina, vence a máquina. Cheguei aqui tranquilo. O sol nasceu e atraquei às sete e meia da manhã no abono. Foi muito feliz. Nessa Bahia foi onde morreu o Shekerson, finalmente, acabou enterrado lá naquele cemitériozinho. E aqui tem um pedaço da história muito importante das explorações da Antártica. É uma espécie de volta no tempo, porque as ferramentas, as máquinas, os utensílios, os pratos, as mesas dos refeitórios, os ganchos para pendurar a carne da baleia, estão lá ainda. É impressionante ver a coragem do trabalho que esses homens faziam. Cada barco trazia quatro, cinco, seis baleias que eram abertas. E era uma atividade muito dura, que hoje é fantasma, graças a Deus. Embora sendo uma ilha subantártica e com toda a fauna e tudo mais, tem verde aqui, porque é uma coisa que não tem na Antártica. E é o único lugar, ao longo da Convergência Antártica, onde é possível ter uma leguminosa para pôr na salada. Eu não gosto muito de visitar cemitério, mas as melhores folhinhas dessa espécie de rúcula ficam em volta da tumba do Shekerton. Então, volta e meia eu vou para lá, para colher essas folhinhas e, enfim, é engraçado comer salada do Shekerton. Como se proteger do frio e da neve nestas ilhas desertas? Os viajantes do mar contam com o conforto das bases construídas pelos grandes exploradores, ainda intactas. Lá dentro, abrigo e equipamentos que podem ser usados por todos. A meteorologia é totalmente instável nessas regiões e você precisa ter um apoio. Existe uma dessas bases em Porto Lecroy e na porta da oficina existe uma Marlene Monroe, que foi pintada lá pelos anos 50, 60, muito toscamente. E ela é linda, ela é linda porque você vê, olhando para ela, que ela foi pintada com o desejo de alguém que não via uma mulher há mais de dois anos. Eu falei, ah, vou mandar para ele um presentinho, coisas que eu acho que ele gostaria de ganhar. Aí fiz um kit e tinha um revistas playboy. Fez um enorme sucesso. Para você não esquecer como são as mulheres, né? Que depois de tanto tempo fora... Com o aval familiar tem outro prazer. Era autorizada. Bom, essa é a literatura de sobrevivência, né? É de salvação. Para acalmar os animos. Você faria essa viagem de novo sozinho? Não sei, acho que não. Eu jurei que não faria, mas às vezes a gente não compra o que fala. Como morar dentro de um barco? O novo Paraty. E para onde vai o navegador do Brasil na sua próxima viagem? Daqui a pouco. Ver o mundo pela janela de um barco. O sonho de menino embalou a mir pelos mares do planeta. De polo a polo. Barcos são casas muito especiais, porque é uma maneira diferente de viajar. Você não vai apenas atrás do mundo, mas, na verdade, você transporta o seu mundo. E, de certa maneira, você coloca pedaços do mundo por onde você andou nas janelas da sua casa. Uma casa movida a remo levou o navegador da África à Bahia. O primeiro Paraty. Um barco onde ele viveu sem dias. Todos os que morreram no Atlântico Norte, que eram muitos, que tentaram e não tiveram sucesso, também morreram pela mesma razão, o barco capotava. Então, eu fiquei muito impressionado com essa história do barco capotar. E eu insisti num barquinho que não capotasse. E a gente acabou criando um monstro. Ele tinha tantos recursos para não capotar, que era impossível remar o barquinho. Até que um engenheiro que eu respeito muito, que é muito engraçado, não é muito normal também, ele falou, a Mir está errado, nós temos que fazer o contrário. A gente tem que construir um barco que capote sempre, porque é impossível não capotar. Você tem que vir da África até a Bahia capotando continuamente. E cada vez que você não capotar, você vai estar no lucro. E isso inverteu totalmente o projeto do barquinho. Ele criou um barquinho totalmente instável, feito para capotar. E foi exatamente isso que fez dele um barco extremamente marinheiro. Seu ditinho construiu a primeira canoa de Amir Klink. A aventura dele é uma coragem extraordinária, uma coisa muito, que ele tem muito forte e tal. Não é para ninguém não, é só ele mesmo. Ninguém faz isso. A paixão dele, o amor dele, a vida dele é a canoa. Eu não tive a minha canoa até os 10 anos. Eu não tive a minha emancipação até achar a Max. E eu percebi que a canoa é a emancipação do moleque. Quando ele consegue a sua primeira canoa, ele deixa de ser um garoto, passa a ser um homem. Você vê a alegria do molequinho quando ele ganha a sua primeira canoa, é um negócio muito bacana. Eu tive essa alegria com 10 anos, quando eu tive a Max. Se era uma canoa levinha, bonitinha, eu conseguia carregar ela com mais uma pessoa. E dava para ir para os lugares que eu queria, dava para ir procurar as primeiras namoradas. E dava para ir para uma praia, para uma pedra. E aí a gente começa a descobrir a baía de Paratim. A gente vinha aqui quando era moleque, ficava aqui nessa praia. Sempre vem barco de longe aqui. E eu ficava impressionado, porque às vezes a gente estava aqui, de repente parecia um baquinho enferrujado, estava chegando do Japão, estava vindo da África, estava indo para a América Central, ou descendo para o sul da Argentina. A África. Os mares gelados do sul. O garoto de Paraty atravessou o mundo flutuando sobre as águas. Mas depois de uma volta completa pela terra, para onde vai Amir Krink? Eu estou satisfeito com voltas ao mundo aqui embaixo. Eu queria fazer uma viagem de novo passando pelo Ártico e visitando regiões de acesso complicado. Então, a próxima viagem do novo Paraty vai ser subir o Atlântico Norte e aí decidir por uma das passagens polares que vai para a China. Vamos sair do município de Itapevi agora, hein? Com o novo Paraty, ele já atravessou cidades, estradas, antes de cair no mar. Ele parece grande aqui, né? Todo barco fora da água é grande. E ele faz as coisas como se fosse a coisa mais normal. Para ele aquilo não é nada. Ele consegue. Eu acho que ele chega em Paraty, fecha o barco, põe a mochila nas costas e vai para casa, depois de ter dado uma volta na Antártica, e fala, acho que eu dei uma volta na Antártica. E não gosta nem de falar disso. Até agora, sempre foi sozinho. Esse é um pouquinho maior, né? Vamos ver se tem lugar para a gente também. Morena, fala tchau para o papai, olha lá. Eu penso em morar uma boa parte dos próximos seis anos nele, mas eu penso em ter uma máquina para viajar continuamente. Quanto maior o risco da viagem, mais emocionante o momento da volta. Daqui a pouco, a Mir reencontra a família depois de quase perder a vida em alto mar. A volta ao mundo já estava completa. Eu já tinha agarrado o meu troféu imaginário. Eu estava com sacos cheios de moedas imaginárias de ouro, mas eu tinha um caminho para chegar até em casa. E aí você tem consciência de que não adianta realizar os seus projetos ou fazer coisas espetaculares se a gente não volta para a porta de casa. Na viagem de volta ao Brasil, a Mir ainda enfrentaria grandes riscos. 141 dias depois da partida, ele está chegando. De novo, Paraty. A praia de casa. A mulher e as filhas. Saímos do Veneno Paraty, pulando para esse bote onde a gente está. E é assim que vai encerrar essa viagem de 141 dias no mar. mais só tem um combate. Paraty. Paraty! Paraty! O que é isso? Tanto o mar, em vez de nos separar, nos uniu. A terra é mesmo redonda. E nada foi melhor do que voltar para descobrir, abraçando as três, que o mar da nossa casa não tem mesmo fim. O que é isso? Pior do que passar frio, subindo e descendo ondas ao sul do Oceano Índico, seria não ter chegado até aqui, ou nunca ter deixado as águas quentes e confortáveis de Paraty, mesmo que fosse apenas para descobrir o quanto elas eram quentes e confortáveis. Eu senti um estranho bem-estar ao contornar gelos tão longe de casa. Hoje entendo bem meu pai, um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar do calor. E o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Música 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 Música